E foi pago alto preço Amém que contigo eu fosse o meu irmão Quando Jesus deram a sua vida Ele pensava em ti Ele pensava em mim Ele pensava em nós Eu sei que foi pago alto preço Amém que contigo eu fosse o meu irmão Quando Jesus deram a sua vida Ele pensava em ti Ele pensava em mim Pensava em nós Ele pensava em ti Ele pensava em mim Amém. 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 Amém.